Aê, o celular agora voltou a funcionar, que maravilha. Muito boa noite, estou aqui para apresentar um produto, certo? Mas o que esse produto vai fazer com você? Vai fazer muita coisa, mas não vai ser agora não. Que merda, velho, não vai fazer, você não está interessado, está interessado em me ver? Não, você está interessado em ver o produto, realmente. É, cancelar essa...